O cruzamento veio rasteiro Juliano ficou com a sobra Marquinhos pode bater para o gol GOOOOOOOL Do Havaí Marquinhos um golaço 30 minutos Primeiro tempo de jogo Preferiu o toque para o Valber Olha a jogada do Valber Cruzamento GOOOOOOOL Do Havaí Vandinho, artilheiro do Brasil 4 minutos, segundo tempo de jogo Mas o time todo correu para abraçar o Valber Meio gol para o camisa 10 do Havaí Olha o toque GOOOOOOOL Do Havaí Emerson, zagueiro de cabeça Depois da cobrança do escanteio Olha a chance, olha a chance GOOOOOOOL Do Vila Nova Tullio Maravilha 11 minutos, segundo tempo de jogo Tullio Maravilha no primeiro chute dele para o gol Vandinho Vandinho Marquinhos Chutou cruzado GOOOOOOOL Do Havaí Marquinhos cruzou Gol contra A repetição para você O chute cruzado E o gol contra Trabalhado pelo heleno Leva aí faz 4 a 1 no Vila Nova Minha Arquinhos